Fala, Debi! Rodrigo Ramã aqui de novo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a migração de um projeto versão 1 para a versão 2 do Flutter. Então, não sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então, só os recadinhos básicos. Aqui embaixo tem o link do nosso canal do Telegram e também da lista de espera para a próxima turma da Academia do Flutter, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like para ajudar a gente a divulgar os vídeos e conseguir trazer mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá! No último vídeo que eu fiz, que eu lancei, você viu lá que veio o Flutter 2, né? Que saiu o Fluttering Gate e veio com uma, vamos dizer assim, um caminhão de alterações aqui para dentro do nosso Flutter, né? E aí, eu queria fazer junto com vocês uma migração, né? Como que a gente faz a migração de um projeto do Flutter 1 para o Flutter 2, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, bora para o código. Vocês já estão vendo aí o meu código, minha tela, né? Nessa tela você está vendo o meu projeto, o último projeto que a gente fez, que é o Consumindo API com Flutter, tá? Então, é um guia definitivo de consumo de API com Flutter. A gente ainda está com essa playlist, não vamos abandoná-la, tá? Só para você saber. Então, ela vai continuar acontecendo, ainda tem alguns vídeos que a gente vai precisar colocar aí no canal. E o que eu quero fazer agora é fazer uma migração desse projeto todo para o Flutter 2. Quando eu falo migração, eu quero dizer, é uma, como eu posso dizer? Uma migração para o NullSaved, tá? Para a versão 2.12 do SDK. Porque o Flutter 2 é totalmente retrocompatível com as outras versões. Então, se você for ver esse projeto em si, ele está funcionando sem grandes problemas, sem problema nenhum. Estou na versão do Flutter, é, version. Opa, é Flutter menos menos version. Menos menos version. Ó, versão 2 stable, tá? Com o Dart 2.12. Não fiz nenhuma mudança no projeto, tá? No jeito que está lá no GitHub, tá bom? Você vai ver esse projeto. Eu vou dar um F5 aqui e a gente vai startar, porque agora eu posso startar com o Chrome. Eu quero startar o Dart, né? E vou startar dentro do meu device físico. Porque eu estou usando hoje em dia o device físico. Estou usando esse softwarezinho aqui para compartilhar a minha tela. Vamos ver. Estou fazendo um teste nesse, como eu falei nos últimos vídeos, estou fazendo um teste nesse aplicativo para ver se ele funciona bem e dar uma tranquilizada na minha máquina. Legal. Compilou aqui. Então, você vê que eu estou com o Flutter 2 e meu projeto está funcionando sem problema nenhum, tá bom? Então, isso aqui é muito importante falar para vocês, porque, como posso dizer, a gente... Tem muita gente falando que, ah, depois que atualizou meu projeto, quebrou inteiro. Não, ele não vai quebrar, tá? Então, tome cuidado que às vezes você está fazendo alguma coisa de errado. Você atualizou o seu projeto e atualizou junto a SDK. Se você fizer isso, seu projeto vai quebrar inteiro, tá bom? Então, para isso é para provar para vocês que continua funcionando sem problema nenhum, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir até o terminal maiorzão aqui para vocês enxergarem, é encontrar as dependências do nosso projeto. Verificar se as dependências do nosso projeto já tem suporte ao NullSafe. E como que eu faço isso? Pego uma uma e vou buscar? Não. Você pode fazer isso com o Flutter Pub... É... Pub Out... Out... Dated... Menos, menos... Mode... NullSafed. Esse cara aqui vai fazer uma análise no seu projeto, vai verificar qual delas, se você já tem uma solução para o NullSafed. E pelo que parece aqui, todas as dependências têm uma versão para o NullSafed, ok? Muito bom isso, porque a gente consegue fazer uma migração. Porém, tomem cuidado com as atualizações, tá? Por quê? Porque alguns projetos sofreram, como posso dizer, mudanças, break changes, tá? Mudanças nele. Então, isso vai fazer... Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente isso que está acontecendo, que vai acontecer, tá bom? Então, fica até o final para você não perder essa manha que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, para atualizar, Flutter... Preciso ir a copiar extensão por extensão... Versão por versão e colocar lá? Não, não preciso. Flutter Pub Upgrade... Menos, menos no Saved. Então, eu quero que ele atualize para todos os meus... Meu Pub, tá? Para as versões no Saved. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para o meu projeto. E veja o que aconteceu aqui no meu projeto. O HTTP, ele quebrou. Olha só. Vou abrir aqui. Repositor, User. Vai aumentar um pouquinho a letra? Vai ficar um pouquinho maior para vocês. Aí eu não enxergo, né? Desculpa, a gente vai ter que ficar assim mesmo. Veja aqui, ele não aceita mais uma string aqui. Olha só que interessante. Vamos olhar lá no browser, só para a gente ver o que aconteceu. Então, eu vou abrir o Chrome aqui. Por quê? Vamos entender na documentação o que aconteceu, né? HTTP. Então, o HTTP já é no Saved. E veja que, em teoria, meu projeto está certo. Não tem erro nenhum. Olha só que interessante, ó. Então, o que acontece? O HTTP, ele, além de ter atualizado, ter colocado um break change, ele não atualizou a versão. Não atualizou a documentação, tá? Provavelmente, isso vai ser atualizado logo, né? A gente, isso foi lançado ontem, a questão do new safety, né? Ante-ontem, na verdade, a questão lá do new safety. Então, assim, a gente sabe que isso vai ser arrumado em breve, tá? Mas aconteceu isso. Então, agora, esse cara aqui, ele não aceita mais uma string. Ele aceita uma URI. Então, para converter para uma URI, eu preciso parciar a minha string. Eu não posso passar a string sozinha. Talvez ele fazia isso para a gente antes. Agora, a gente tem que fazer dessa forma aqui. Legal. Feito isso aqui, o nosso projeto está já com as versões atualizadas, né? Então, vou fazer um pub.get aqui, só para ver se está tudo, continua funcionando de verdade. E, realmente, tudo continua funcionando sem problema nenhum. Legal. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos para a segunda parte da nossa migração, né? Então, vamos abrir o nosso terminalzão aqui. Clear. Nossa parte da migração é o quê? Vamos pedir para o Dart checar as nossas dependências para fazer o migrate. Então, eu quero migrar o meu projeto para o new safety. Então, vamos rodar aqui um Dart migrate. E ele abriu aqui. Vamos ver as... Vou pegar essa URL aqui. E vamos ver o que eles propõem para a gente de alteração. Veja que o projeto não tem tanta alteração assim, né? Um user deal, que agora ele está forçando aqui que venha um valor, né? Porque esse get, o response dele agora provavelmente deve ser... O data deve ser opcional. Na page, eu estou forçando aqui receber um nome. Então, um user model, ele setou todos como opcional. Coisa que não é, tá? Mas eu já vou te falar por que ele fez isso. E aqui no HTTP page, os mesmos problemas. Por que o que aconteceu? User model. O que aconteceu aqui? Nós colocamos esses valores aqui, criamos o construtor. Porém, esses campos aqui, a grande maioria deles, são obrigatórios, tá? E não opcionais. Então, eu esqueci de colocar o arroba required no meio do desenvolvimento. Então, por um erro meu de código, a migração não vai ser possível ser feita por aqui, tá? Eu posso tirar esse cara e falar, eu não quero que migre esse, não quero que migre esse, e não quero que migre esses aqui também, porque isso aqui não vai ficar assim, porque o types é opcional. Então, em vez de fazer tudo isso aqui, eu vou fazer na mão, tá? Então, o que eu vou fazer? Fechar isso aqui, dar o ctrl c aqui, e vou fazer a migração na unha. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, coloco a versão 12. Colocando a versão do sdk12, nós habilitamos o new safety para o nosso projeto, tá bom? E agora, vamos ver tudo que está vermelho. Vamos começar aqui pelos nossos modelos. Nosso user model, eles não são opcionais, porém, eles estão com parâmetros nomeados. Parâmetros nomeados, ele é opcional por default, tá? Então, para isso, nós precisamos agora colocar o required, que não é mais arroba required, tá? Porque o arroba required agora foi substituído por um parâmetro da linguagem mesmo, tá bom? Antes era uma anotação, agora não é mais uma anotação. O types, o types pode ser opcional. Então, eu vou colocar ele aqui como uma interrogação, tá bom? Então, essa interrogação vai dizer que ele é opcional. Porém, aí, aqui, nós temos uma pequena mudança na nossa conversão. E a mudança é o quê? O types é opcional, beleza? Então, eu tenho que fazer um or operation. Or operation, né? Então, esse or operation faz o quê? Se não for nulo, ele vai executar o map. Aqui, o meu x, eu estou fazendo também um or operator. Porém, o meu x, que é o user type, que são os atributos dentro do meu list, ele não é opcional, tá? Eu estou colocando ele aqui como obrigatório. Porque se ele fosse opcional, eu teria que colocar uma interrogação aqui, dentro do meu tipo. Então, uma lista, ela pode ser nula, mas os itens dentro da minha lista não podem ser nulos, tá? Então, tem essa checagem aqui. No meu caso, os itens da lista não podem ser nulos. Se ele não pode ser nulos, essa checagem de opcional é desnecessária, ok? E a mesma coisa esse cara aqui. Então, ele vai executar o map somente se esse cara não for nulo. Então, se ele não for nulo, ele vai executar essa instância. Como os itens internos não vão ser nulos, pelo menos um item eu vou ter. Então, eu não tenho problema que eu posso tirar essa interrogação aqui com o toList, tá? Não preciso mais fazer checagem de nulo. E aí, aqui, a mesma coisa, tá? Em vez desse cara aqui, o meu user type, que é o que está dentro da lista, nunca vai ser nulo. Então, eu não preciso me preocupar em fazer um or, ok? Uma condicional de or aqui. Isso aqui é preciso, por quê? Porque o meu user type, ele pode ser nulo. Então, se ele não conseguir chamar o map aqui, esse cara vai ser nulo. Então, eu vou colocar um valor aqui. Por quê? Porque o meu tipo aqui não pode ser nulo. Se eu tirar isso aqui, ele vai ter um valor, vamos dizer assim, nulo dentro dele. Eu não quero que isso aconteça, tá? Então, agora a gente vai ter que prever esse tipo de coisa. Nosso segundo cara que a gente vai olhar é o nosso user type. Nosso user type é a mesma coisa, ele é todo required, tá? Então, isso aqui, só vou ter que arrancar essas coisas aqui, que a gente não precisa mais desses cheques, tá? Então, eu não preciso desse tipo de alteração. Como ele é obrigatório, eu já tenho que fazer esses ors, tá? Se eu não fizer isso aqui, eu vou ter problema nesse cara, tá bom? Então, beleza, nosso user, nosso modelo já está todo convertido. Vamos começar lá com o deal. Então, o nosso repositório do nosso deal agora, nós temos um problema aqui, que ele fala que o response não é nulo, mas o response data pode ser nulo. Se o data pode ser nulo, eu vou ter que fazer uma condicional aqui, para dizer um or operator, para dizer se ele vai poder executar esse cara aqui. Porém, esse or operator vai fazer com que, se ele for nulo, o retorno seja nulo também. Então, ou eu tenho que setar aqui falando que, por exemplo, essa função aqui vai ser nula, tá? Pode retornar uma lista nula, ou então eu coloco um or aqui falando, abrindo e fechando. Aqui ele está reclamando porque eu estou usando interface. Então, se eu quisesse fazer isso aqui, eu teria que alterar aqui dentro da minha interface, tá? Eu teria que fazer assim, aí ele pararia de dar problema. Mas não é o caso, eu não vou retornar uma lista vazia, nunca. Eu não quero que a minha lista seja vazia de forma nenhuma, tá? Então, se caiu no catch, eu vou ter que dar um retrol, vou ter que subir uma exceção de qualquer forma, tá? Então, esse tratamento aqui. Isso que vem com o loose safety. A gente vai saber muito mais o que a gente está fazendo. A gente tem que conhecer muito mais das APIs que nós estamos construindo. O design do nosso código vai ficar muito mais coerente, muito menos, mais, como posso, mais protegido contra falhas, tá? Porém, não é só sair colocando interrogação or operator e or anywhere, né? Anywhere or, dentro do meu código, tá? Eu tenho que saber exatamente aquilo que eu estou fazendo. Então, a linguagem se torna um pouquinho mais complexa de ser utilizada. Eu não posso simplesmente sair colocando interrogação e exclamação em tudo quanto é canto, que não faz um mínimo sentido, tá bom? Então, aqui na nossa page, agora aqui no nosso page, nós temos aqui a nossa controle, o nosso item types, a gente colocou ele como opcional, lembra? Se ele é opcional, eu não posso chamar o length dele direto. Então, eu tenho que colocar aqui uma interrogaçãozinha. Porém, se for nulo, eu quero que seja zero, tá? Então, a gente vai fazer muito dessas coisas aqui. O que é, olha o que aconteceu aqui. O onError do nosso state mixing, agora pode ser nulo. Ele não era nulo, agora ele pode ser nulo. Então, eu não posso colocar dentro de um text aqui, entendeu? Porque o text recebe um atributo, o primeiro atributo, que é a string, ele não pode ser nulo de forma nenhuma. Se a gente passasse nulo lá no nosso controller, o que ia acontecer? Ia dar um erro no nosso código, tá? E aí, agora, a gente não tem como mais conter esse erro no nosso código, porque a gente sabe que esse cara é opcional. Então, aqui, na hora que eu colocar dentro de um text, eu vou ter que falar assim, ou ele nunca vai ser nulo, tá? Ou, se ele for nulo, não coloca nada, ok? Então, eu posso ter essa jogadinha aqui. Se eu forçar, eu vou ter que garantir que quando eu chamar o onError, eu vou passar alguma coisa, tá? Mas aí, eu, Rodrigo Raman, estou garantindo isso. Isso que é importante dentro do nullSafety. Isso que traz de benefício para a gente, ok? Lá no getConnect, vamos ver o que aconteceu. Nosso getConnect aqui tem um retorno de nulo, né? Então, aqui, eu posso retornar um valor nulo. Então, eu não quero retornar um valor nulo. Eu quero retornar um array vazio, tá? Então, se veio um body aqui, o body, como, no caso, ele pode ser um valor opcional, tá? Então, agora, eu preciso colocar um or aqui, tá? Então, eu vou retornar um tipo. Só que não é um tipo de dynamic, é um tipo de user model, ok? E aqui é a mesma coisa. User model, tá bom? Porque se isso aqui, se eu só vou deixar assim aqui, ele pode, se ele caiu no decorator, beleza, show de bola. Se não caiu no decorator por algum outro erro, ele vai cair no rzError aqui e o body vai ser vazio. Então, se ele for vazio, a gente vai ter que tratar aqui também, tá bom? Então, nosso getConnect também está tratado. E a mesma coisa a gente vai tratar aqui no userType. São os mesmos erros que a gente vai tratar na página, tá? Porque as páginas são idênticas, né? Então, a gente vai ter. No HTTP, a gente já corrigiu esse problema aqui, tá? A gente vai rodar, só que a gente vai ver um outro problema aqui, que eu vou deixar de surpresa para vocês para depois. Teoricamente, meu código não tem erro nenhum, olha só, de compilação, tá? Está aqui no nosso HTTP page, então, que ele está reclamando. Vou colocar aqui o or operator. O or, é, anywhere or. Nunca lembro os nomes direito, acho que é anywhere or. Or anywhere, alguma coisa assim. Beleza, gente. Então, estamos com o nosso projeto aqui sem erros de compilação. O que ele tem aqui? Não utilizando import. Eu já vou arrancar esse cara daqui. Aqui, outro cara que não está sendo utilizado também. Já vou corrigir aqui. Não temos nenhum problema no nosso código. Vamos executar o nosso projeto? Então, vamos restartar o nosso projeto. Na verdade, eu vou dar um stop start, porque como a gente fez muita mudança, vale a pena a gente mandar ele compilar novamente. Legal. Nosso projeto subiu. Vamos fazer o teste com o getConnect. Ótimo. Continua o nosso projeto funcionando sem problemas nenhum. Olha só. Opa. Lembrando que eu estou testando esse software aqui. Vamos ver se ele está funcionando bem. Legal. O Dio. Ótimo. Sem problema nenhum. O HTTP. Também. Sem problema nenhum. Olha só que interessante. Então, aqui a gente conseguiu fazer a migração 100% do nosso projeto. Lógico que nós estamos utilizando aqui versões ainda que são beta. O 4.0 do GET no Safety 2 é pré-release. O 4.0 beta 5 do Dio é pré-release. O HTTP não. O HTTP já é produção, produção. Então, assim. Isso aqui é perigoso, porque pode mudar. Ontem mesmo eu estava testando com um desses aqui. E ele não... Ontem isso. Ele não estava funcionando na versão de New Safety. Logo depois que eu desisti de atualizar, ele voltou e veio subir uma nova versão corrigindo os problemas. Então, isso aqui tudo é pré-release. Considerando o pré-release. Se você considerar o pré-release como sendo um pré-produção, ele ainda está corrigindo bugs. Então, pode ter bugs ainda nessas aplicações. Tá bom? Mas eu quis trazer isso aqui para vocês já ir vendo, já ir entendendo como que a coisa pode funcionar. Tá bom? E para fechar isso aqui tudo, se eu quisesse rodar aqui o Flutter Web, que é essa aplicação na minha web, né? Vamos dizer assim. Eu posso fazer isso. Agora o web está stable, certo? Vamos testar para ver se aqui funciona. Para fazer isso, nós vamos entrar aqui no nosso projeto e eu vou rodar um Flutter Create ponto, tá? Esse cara aqui vai me criar tudo que está ausente, tudo que falta para o meu projeto. No caso aqui, vai ser a pasta web, para a gente poder rodar essa aplicação dentro do Chrome, tá? Então, aqui ó, ele rodou. Pronto. Com a nossa pasta web criada, agora nós vamos rodar esse cara no browser. Vamos ver se vai funcionar? Então, eu vou selecionar aqui como a opção no emulador, ele me habilita agora o Chrome para web, tá? Então, eu vou selecionar aqui o Chrome Web. Vou dar um F5 no nosso projeto. Vou ainda rodar como Dart e Flutter. Porém, ele já vai entender que ele tem que compilar para o Chrome, ok? E ele abriu o browser aqui para mim. Vamos lá. Toquem os tambores. E vejo o nosso projeto funcionando na web sem uma alteração de código, será? Ó, pronto. Olha, sem nenhuma alteração. Olha, ele não tem o backbutton, mas eu tenho aqui em cima, não tem? Ih, não funciona. Olha só. Vamos lá, de novo. Só atualizar aqui. Vou recompilar o projeto. Vamos ver se não vai gerar nenhum problema. HTTP. Ah, não. Agora apareceu certinho. Ele tinha dado um bug no Hot Reload, hein? Talvez tenhamos um pequeno bug aí. Vamos voltar aqui para o Dio. E, ó, veja. Perfeito. Perfeito. Então, aqui, ó. Voltei. E o Get Connect. E perfeito. Posso deixar ele responsivo? Vamos ver se meu app está responsivo. Olha. Perfeito. Está funcionando sem alterar uma única linha de código. Lógico que é um projeto muito simples, né? Isso aqui não é uma realidade, mas você vê que funciona e funciona muito bem, né? O Flutter vai dominar o mercado e vai dominar o mundo, gente. Vocês estão perdendo. Quem não conhece dessa tecnologia, quem não entrou ainda, ó, na academia do Flutter, quem não está lá na lista de espera, está perdendo. Vai perder a oportunidade. E vamos ter atualizações. E essas atualizações vão envolver web e desktop? Provavelmente. Beleza, gente? Então, por hoje era isso. Eu quis fazer essa migração com vocês e essa brincadeirazinha aqui no web com vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like que me ajuda demais. Deixa um comentário se você gostou de verdade. O que você achou? Qual é a sua expectativa para o Flutter? Se você está mais empolgado em aprender Flutter ou não, tá? Porque eu gosto de saber esse tipo de coisa e eu gosto dessa interação com vocês, tá bom? Então, por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Abraço!